O Tom que vai mandar, então fica a vontade Vai filha da puta, fica de 4 e toma O Tom é agressivo, vai fuder seu bucetão Fica de 4 piranha, vou fuder seu bucetão Vai filha da puta, fica de 4 e toma Vai filha da puta, fica de 4 e toma Vai filha da puta, fica de 4 e toma Vai filha da puta, fica de 4 e toma Jb fica de boa, que hoje cê tá com os paixas Jack na buceta das partes de madrugada 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 Jb que tá no beat, piranha fica tranquila Jb que tá no beat, piranha fica tranquila Tesouro do Mangue O Tom que vai mandar, então fica a vontade O Tom que vai mandar, então fica a vontade Vai filha da puta, fica de 4 e toma Vai filha da puta, fica de 4 e toma O Tom é agressivo, vai fuder seu bucetão Vai filha da puta, fica de 4 e toma Vai filha da puta, fica de 4 e toma Vai filha da puta, fica de 4 e toma Vai filha da puta, fica de 4 e toma Vai filha da puta, fica de 4 e toma Vai filha da puta, fica de 4 e toma Vai filha da puta, fica de 4 e toma Jb fica de boa, que hoje cê tá com os paixas Jb fica de boa, que hoje cê tá com os paixas Jack na buceta das partes de madrugada JP que tá no beat, piranha fica tranquila JP que tá no beat, piranha fica tranquila JTB Mix Tesouro do Mangue Se a caneta dói que bull Retoma, toma, corre Rápido Transcrição e Legendas por Quintena Coelho